Fala aí pessoal, eu vou passar para vocês uma receita que eu fiz semana passada, é bem fácil de pão, então os ingredientes é um copo d'água, um copo de leite, aí vem uma xícara de óleo, você vai pôr também, uma xícara de açúcar, tanto faz o refinado quanto o cristal, três ovos, um pouco de uma pitada de sal e um pacotinho de fermento, aqueles de 10 gramas, certo? E somente mais um quilo de farinha. Bom, o que você vai fazer aqui? Você vai precisar dar uma hidratada no fermento, porque como o fermento ele vem em pó, você precisa acrescentar água ou algum outro líquido para que ele possa voltar a reação, fazer reação com a farinha, então você vai fazer isso com a água, você joga um pouco d'água aí e vai dando uma misturada. Joga água morna, nunca água gelada, porque daí ele vai reidratar melhor, vai reagir melhor. Então você vai misturando até que ele forme uma papa. Depois você uma... Deliga na realidade, né? Depois você joga o açúcar, a xícara de açúcar e vai misturando. Misturando só para tentar dissolver o máximo possível. Eu estou usando xícara aqui na realidade, mas eu fiz a medida com um copo, tá? Isso daí é copo americano. Então eu vou jogando todos os líquidos, juntando, só mexendo, não tem nenhum segredo nisso. E depois eu vou jogar os ovos, os três ovos, e continuo mexendo aqui. E depois, por fim, o sal. Vou tentar dissolver mais os... Quebrar um pouco esses ovos aqui. Bom, feito isso, eu vou jogar um tanto de farinha. normalmente, é... Eu já jogo um tanto bom já, pra dar um pouco de liga, não tem problema. Só que você vai, não vai poder deixar nenhum... Como é que se diz? Nenhum caroço, né? Na... Na massa. A medida é quase sempre um quilo. Às vezes vai um pouquinho mais, só pra... Não ficar pegando na mão, né? Ó. Então com esse um quilo, já vai ser o bastante pra... Pra dar a liga certa na massa. Então, pra não fazer muita meleca, eu faço aqui dentro da... Dessa bacia aí primeiro. E depois eu começo a... Amassar ela aqui na... Na... Na pedra. Tiro toda a farinha aqui, vou tirando toda a farinha. Pra aproveitar bem, pra dar a medida certa dela. Porque senão eu vou precisar por mais farinha depois. Bom... O que que acontece? É... Quanto mais você amassar esse... O pão aí, ele vai... Conforme você vai manejando ele, vai entrando um ar dentro da massa. Então é esse ar que vai fazer a massa expandir e vai deixar o pão mais... É... Mais macio, mais fofo, né? Então, ó. Tá feito. Então aqui, ó. Não cola mais nada na mão. Então fica essa bolinha aí, ó. Ó lá. Aí volta pra onde a gente mexeu, na bacia que a gente mexeu. Ok? E vai deixar descansar. Mais ou menos uma hora. Uma hora e meia depois. Eu vou tirar, ó. Ele cresceu bem. Ele... Mais do que dobrou de tamanho. Então eu pego uma... Uma superfície aqui, bem espaçosa. Vou colocar um pouco de farinha. E jogar a massa aí e dividir em quatro pedaços. Que vai dar quatro pães. Então eu corto. Divido em quatro, ó. Mais ou menos. Não precisa ser exato, exato, não. Tá? Eu vou fazer aqui, é... Sem rolo. Só vou... É... Virar o pão. Esticando ele de forma bem simples. Ó. Não precisa ter... No começo... Só vai dando uma esticada aqui, ó. Sem segredo nenhum. Bem fácil, ó. Assim. E vira ele. Aí. Tá feito. Não tem... Não tem segredo, não. Não precisa de rolo. Se quiser passar rolo, pode passar. Mas eu... Fiz sem mesmo. Pra ver que é facinho. Aí a forma lá, ó. Põe um pouquinho de óleo, margarina. Aí se quiser pôr farinha também, pra não grudar. Fica bacana também. Tá lá. Só aí. Só fazer isso com os outros três. Bem facinho, ó. Mais um. Aí... Virou aqui. Boa. Mais um. Pronto. Não tem... Tem erro, não. Aí o que acontece? Depois vai ter que deixar crescer mais um pouco. Olha lá. Uma hora e meia, duas horas. Quanto mais... Mais tempo ficar descansando, maior ele vai ficar. Tá? Mais fofinho. Cobre, põe a coberta. Põe a... Deixei descansar lá. Uma hora e meia. Depois disso, forno. E o... O forno vai ser mais ou menos... Ah... 50 minutos aí. A 180 graus. Tá? Forno baixo. Aí esse é o resultado, ó. Pãozinho saiu. Você viu, ó. Pãozinho quentinho. Manteiguinha. Fica show de bola. Bom, pessoal. Eu sei que é um vídeo um pouco diferente aí do que eu tenho no canal. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Até mais. Tchau. 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 Tchau.